Foi adiado para 11 de março o início do julgamento que opõe Rosa Nascimento, chefe de gabinete do presidente da Câmara de Almeirim, a dois vereadores locais e uma delegada do Centro de Formação Autárquica. Em causa, o relatório do júri para um concurso de chefe de secção para a Câmara de Almeirim que colocou Rosa Nascimento em último lugar, o que motivou uma reclamação escrita da chefe de gabinete de Sousa Gomes. Faziam parte do júri do concurso que irá responder em tribunal pelos termos do relatório de avaliação que a ofendida julga ofensivos o ex-vice-presidente Francisco Maurício, a vereadora Joana Vidinha e Maria Andrade do Cefa. Nos breves minutos, perante a juíza, foi proposta uma tentativa de conciliação rejeitada pela assistente no processo. Que se faça justiça. Acredito na justiça, continuo a acreditar na justiça, apesar dos factos da semana passada, mas eu acredito nela e vai-se fazer justiça quando dá a certeza. Foi proposto, portanto, uma sessão para mais tarde, mas quer celeridade na resolução do processo. Exatamente, é isso que eu peço, celeridade. Já está a demorar tempo demais. Infelizmente os tribunais têm as agendas ocupadas e eu respeito isso, mas que seja o mais rápido possível esta decisão tomada. Ainda foi pedida uma tentativa de conciliação, mas não aceitou? Não, a justiça não se faz com conciliações, faz-se com as leis que nós temos e temos que esperar por elas que o tribunal decida e que se faça justiça, que é isso que eu continuo a pedir. Como ouviu, não houve distância da Caixa. A Caixa prossegue, vai ser julgada. A juíza entendeu começar e acabar provavelmente no dia 11 de março. Não quis começar a produzir prova hoje para o entendimento da juíza. Alguma expectativa sua quanto ao desfecho desta causa? Não tenho expectativas. Sinceramente não tenho qualquer expectativa. Acho que não devíamos vir a tribunal por assuntos tão fúteis. Acho que o tribunal tem outras coisas com que se preocupar, que é esta futilidade, mas não é tanto. Aguardo serenamente para prestar as minhas declarações e a minha defesa neste processo todo. Recorde-se que Francisco Maurício, atual vereador, eleito pelas listas do PS, agora em oposição ao presidente da Câmara de Almeida, é uma das principais figuras da crispação política com o socialista Sousa Gomes. Na altura, presidente do júri para concurso de chefe de secção, entendeu que a reclamação escrita de Rosa Nascimento daria lugar a um processo disciplinar interno, o que o presidente nunca atendeu. A sua convicção continua inalterada em relação aos atos do júri, no referido concurso e reclamação. Perfeitamente convicto, acho que são competências do júri analisar e responder da maneira que entendem responder, face à gravidade das acusações que foram postas, face à gravidade quanto a mim, da forma como foram questionadas, como foi apresentada a reclamação. Acho que a resposta do júri está perfeitamente de acordo com as suas competências e com o teor da reclamação que foi feita, onde pôs em causa a honra e a honestidade dos elementos do júri. Portanto, acho que mais sereno que isto não posso estar. Vou aguardar. A queixosa queixa-se também, ao que se sabe pela comunicação social, do contrário, que ela também, esses valores foram postos em causa. Estargo para falar com a queixosa, não é comigo. Quanto a mim, só posso estar o meu ponto de vista. O da queixosa é com ela. O advogado Rogério Ribeiro defende os arguídos Francisco Maurício e Joana Vidinha, enquanto a autora da queixa escolheu o advogado e autarca Joaquim Pisco. A sessão foi marcada para 11 de março, onde será iniciada a produção de prova e ouvidas as testemunhas. Ao que apuramos, Francisco Maurício é ainda arguído noutro processo, movido por Sousa Gomes, pela linguagem utilizada nas sessões de Câmara, enquanto Francisco Maurício colocou também uma ação em tribunal contra Sousa Gomes por alegado crime de violação e divulgação de correspondência eletrónica. Em Almeirim é a chegada da política ao tribunal, que promete um 2009 agitado.